Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar os nossos estudos sobre classes em C Sharp desta vez falando sobre campos compartilhados O que é um campo compartilhado? Bom, nos últimos vídeos você aprendeu que existem campos e métodos que podem ser definidos como estáticos, certo? Bom, um campo estático permite que você crie uma instância desse campo que vai ser compartilhada entre todos os objetos criados a partir da classe Então, quando você instancia a classe criando o objeto esse objeto tem os métodos e tem os campos ou variáveis que pertenciam à classe original No caso de um desses campos ter sido marcado como estático ele vai ser compartilhado entre todos os objetos que você criar a partir daquela mesma classe Então, você acaba usando o mesmo campo com o mesmo valor e mesmo conteúdo para todas as classes, para todos os objetos criados a partir daquela classe Bom, eu vou criar uma classe aqui para exemplificar e ficar mais simples de entender Então, eu vou começar adicionando Tem um programinha novo aqui que eu chamei de campos compartilhados em classes E eu vou adicionar a esse programinha uma classe Eu vou chamar essa classe de acumula Acumula Beleza? Está adicionada a classe acumula e eu vou programá-la agora Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar criando um campo Vai ser um campo Eu vou criar como público Ele vai ser um campo estático Do tipo inteiro E eu vou chamá-lo de soma Então, esse é um campo comum Chamado soma, uma variável soma Do tipo inteiro Vou fazê-la pública para poder acessar diretamente De fora da classe Mas só para fins didáticos E eu marquei esse campo como estático Na verdade, marcar como estático Significa também que não é necessário instanciar a classe para poder acessá-la E agora, aqui embaixo, eu vou criar os métodos Eu vou criar um método construtor Lembra? Método construtor tem o mesmo nome da classe E agora, eu vou inicializar esse campo soma com zero Beleza Agora, eu vou criar um método chamado incrementa Então, vai ser um método público Esse método não retorna valor Então, ele é void E vai se chamar incrementa Incrementa O que esse método vai fazer? Ele vai incrementar o conteúdo de soma Então, eu faço soma, mais, mais Beleza Vou criar agora outro método Que vai ser uma sobrecarga do método incrementa Eu vou chamar de incrementa também Public void incrementa Só que esse vai receber uma variável inteira Então, um parâmetro chamado de valor E aí, ele vai acumular na variável soma No campo soma, o que estava em soma Mais, o valor que o usuário vai digitar Que é o valor Beleza? Então, eu criei aqui na minha classe Um campo estático O método construtor E mais dois métodos sobrecarregados O método incrementa Que soma um Ao conteúdo da variável soma E o método incrementa Que recebe um parâmetro chamado valor Para incrementar com qualquer valor Que o usuário queira Beleza Bom, agora a gente vai fazer Um pequeno teste Eu vou aqui para o meu programa Beleza Programa principal Para a gente poder trabalhar Com aquele campo compartilhado Vamos fazer o seguinte Eu vou criar dois objetos Do tipo acumula Eu tenho minha classe chamada acumula Vou digitar aqui acumula Eu vou criar o objeto 1 Vou chamar de objeto 1 mesmo Igual New Acumula Eu chamo o construtor do método acumula E vou criar um segundo objeto Acumula Objeto 0,2 New Acumula Beleza? Deixa eu comentar esse código aqui Assim você já vai anotando Fica mais fácil aprender Então, criar dois objetos Do tipo acumula Beleza Criei os dois São diferentes entre si Objeto 1 e objeto 2 Mas possuem os mesmos campos E os mesmos métodos Agora eu vou chamar os métodos Que eu criei O método sobrecarregado Então, objeto 01.incrementa Olha lá Vou chamar o primeiro método Objeto 0,1.incrementa Vou mandar agora Ele escrever na tela Console.writeLine O valor Do objeto 01 Como é que a gente faz para escrever O valor do objeto 01 Console.writeLine O valor é Coloco aqui meu parâmetro E a gente faz assim Acumula Ponto Olha a variável soma Olha a variável soma aqui Meu campo soma Ponto ToString Aqui embaixo ToString Beleza Ok Então, o que está acontecendo aqui Eu mandei o método Incrementa no objeto 01 E vou mandar escrever na tela O conteúdo do campo soma Da minha classe acumula Vamos ver o que acontece Eu vou executar o código no momento O valor é 1 O valor é 1 Beleza Apareceu 1 como valor Por que apareceu 1? Se você olhar no código Aqui da classe Você vai ver que o método Construtor Ele faz com que soma Seja igual a 0 Como eu chamei o método Incrementa A soma foi Incrementada Somei 1 A variável Então, ela passa a valer 1 E aí, conforme eu mando ele Escrever O campo da classe Da classe acumula Ele mostra o número 1 Agora, olha que interessante Eu não mandei ele escrever O campo Do objeto 01 E sim da classe Acumula Por que apareceu o número 1 ali? Porque esse campo é compartilhado Toda vez que eu invocar essa classe Ou toda vez que eu criar um objeto A partir dessa classe O campo soma Ele vai ter o valor Que os outros objetos As outras instâncias de classe Colocaram lá dentro Então, ele vai ser compartilhado Entre todas elas E para mostrar isso Eu vou agora incrementar o objeto 02 Que é um outro objeto Diferente Eu vou incrementá-lo E vou usar o meu segundo método Que é o método que recebe um parâmetro Eu vou colocar o número 8 Por exemplo Beleza E agora eu vou copiar O conteúdo Dessa linha Para poder exibir na tela O resultado Então, ele vai mostrar primeiro O conteúdo da classe Depois de incrementado o objeto 1 Depois do conteúdo da classe Depois de incrementado o objeto 2 Então, vamos ver Iniciar sem debugging O valor é 1 Então, o campo soma Inicializado com 0 Conforme eu chamo O método Incrementa Ele é incrementado em 1 Passa a valer 1 Depois Eu chamei o método incrementa Sobrecarregado Aquele que recebe um parâmetro Passei o valor 8 E o valor que aparece na tela Agora é 9 Ou seja, ele manteve O valor anterior 1 E somou mais 8 Mostrando assim Provando Que esse campo agora Está compartilhado Entre todas as instâncias Da classe Toda vez que eu chamar A instância O campo soma Da classe acumula Ele vai ter o valor Acumulado De todos os objetos Que foram criados Beleza, pessoal? Então, agora você aprendeu Uma técnica Que permite compartilhar Informações entre objetos De forma automática Jogou a informação No objeto Ou alterou a informação A partir de um objeto O outro objeto Se for instância Da mesma classe Automaticamente Vai ter o seu campo Também alterado Então a informação Fica compartilhada Entre eles Ok? Então é isso aí Espero que você tenha gostado No próximo vídeo Continuaremos falando Sobre classes Um pouco mais ainda Sobre classes Em C Sharp Enquanto isso Aproveite para se inscrever Aqui no canal Da Boson Treinamentos E também para visitar O nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima